Você já ouviu falar em psicomotricidade? É um palavrão enorme e é sobre isso que a gente vai conversar, beleza? Mas antes de eu falar sobre exatamente o que é essa psicomotricidade, se inscreva no canal, não se esqueça. Eu sei que você está assistindo aqui os nossos vídeos, nossos conteúdos e não está se inscrevendo, viu? Se inscreva e já deixa teu like aí pra ajudar a gente a produzir ainda mais conteúdos com qualidade, tá bom? Vamos lá, vamos lá, que eu vou te explicar exatamente o que é essa psicomotricidade que tem causado muita confusão aí. Muita gente tem se confundido sobre o que é essa psicomotricidade. Primeiro vamos começar pelo termo aí, pela palavra, tá? Vamos dividir ela em partes. Psi, vou pegar o psi, vamos quebrar aqui, vamos colocar o co, vamos quebrar mais uma vez. Vamos colocar o motric, motric, vamos quebrar mais uma vez e pra fechar, idade. Olha aí que beleza. Se você juntar tudo isso, você tem psicomotricidade. Olha aí que beleza. Por que que eu fiz isso? Pra facilitar o teu entendimento sobre o que é essa ciência maravilhosa, que tem sido muito estudada e a gente vai entender um pouquinho sobre o que é, tá? Primeiro, o psi vai ser direcionado para o psicológico, psicológico. Olha aí que maravilha. Ou seja, você sabe que tem esse conhecimento, essa área sobre essas emoções, a afetividade dentro da psicomotricidade, tá? O co, cognitivo, cognitivo. O que que é cognitivo? O que que é cognitivo? Tem a ver com as funções do cérebro, né? Com as questões da atenção, raciocínio rápido, raciocínio lógico, tudo que a gente usa aí com o cérebro, inteligência. Motric, motric significa movimento, movimento. E a idade, e a idade para todas as faixas etárias, para todas as idades. Ou seja, ou seja, primeira coisa aí que as pessoas acreditam, né? Que a psicomotricidade é apenas para crianças, mas não é. Para todas as faixas etárias. Isso quer dizer que o adulto também e o idoso também podem praticar psicomotricidade. Só que quando a gente vai falar para idoso é geronto psicomotricidade. Tem as suas especificidades, né? Beleza. Entendeu aqui quais são os elementos que estão dentro da psicomotricidade. E aí agora eu vou te apresentar e vou te explicar o que que é o conceito. Primeiro você precisa entender que ela é uma ciência. É exatamente isso que você ouviu. É uma ciência. E essa ciência precisa ser entendida dentro de realmente uma área importante, uma área científica. Por quê? O que é que tem dentro dessa ciência? Primeiro, essa ciência psicomotricidade vai estudar o corpo. Vamos colocar o corpo bem aqui, vamos colocar o corpo. E o corpo é estudado por ela dentro de uma perspectiva integral. E o que é que vai dizer que é integral? É exatamente todos esses elementos que estão aqui nas questões psicológicas ou afetivas, nas questões cognitivas, da inteligência, do movimento corporal desse indivíduo e para todas as faixas etárias. Então diz respeito ao desenvolvimento humano. E esse corpo, ele é composto por esses elementos que a gente está trazendo aqui. Que eu vou trazer afetividade, motor, que é o movimento, e a cognição, que é a inteligência. Todos eles estão juntos dentro do estudo dessa ciência. Mas o mais interessante é que quando a psicomotricidade vai se dedicar a estudar, de fato, este fenômeno, que é o corpo, ela vai precisar que esse corpo esteja em movimento. Olha que beleza. Então é com base nas expressões desse indivíduo. Porque se a gente entender que a psicomotricidade é uma ciência que estuda e investiga esse corpo em movimento, a gente vai entender também que dentro dela nós temos elementos que estão dentro do mundo interno e mundo externo. Vou deixar o mundo aqui. Mundo externo. Olha que interessante. O que é que é esse mundo interno? É o eu. O mundo interno é o eu. Esse eu, ó. Esse eu. Tudo que tem dentro de mim ali, nas minhas emoções, nas minhas questões. É tudo que está dentro do eu. E o que é o mundo externo? Os outros, os objetos, o espaço, o ambiente. Tudo aquilo que não está no eu. Então nós temos sim o envolvimento do mundo interno e do mundo externo. E quando a gente traz o mundo externo para esse diálogo, o que é que a gente entende? Que nesse mundo externo, que tem os outros objetos, o ambiente, tem a ver com relações. Olha aí que interessante esse negócio. Nosso, relações. E essa expressão, esse entendimento de que o mundo interno e o mundo externo serão estudados e serão considerados, como que ela vai acontecer? Através de que esse movimento é expressado? Esse movimento acontece? É através do brincar. Mas esse brincar, ele é utilizado dentro de uma perspectiva livre. Ou seja, expressividade livre. Não rola o brincar dirigido aqui dentro da psicomotricidade. Por quê? Como é que esse indivíduo vai se expressar livremente? Como é que ele vai se apresentar dentro das suas questões, das questões que ele precisa resolver se ele está sendo conduzido por alguém? Então, a psicomotricidade usa o brincar para que ele se expresse livremente dentro de um espaço. E que espaço é esse? Tem que ser um espaço adequado para que isso aconteça, né? É uma sala psicomotora. Não é qualquer espaço que aconteça a brincadeira livre que a gente vai chamar de psicomotricidade. Tem que ser uma sala psicomotora. Porque senão, a gente vai ver as crianças brincando livremente e vai achar que isso tudo é psicomotricidade, né? Brincadeira no parquinho, brincadeira na quadra, brincadeira na praça, brincadeira na rua. Não, não é bem assim. A psicomotricidade utiliza aí como meio esse brincar para que haja essa expressividade livre. Para que essa expressão aconteça dentro da sala psicomotora? Porque ali nós temos os estímulos psicomotores que estão dentro desse estudo da psicomotricidade, né? Então, em uma sala psicomotora, nós teremos as regras, né? Os combinados, tudo que é necessário para que esse desenvolvimento aconteça. Primeiro que os alunos ficam descalços, né? Ou com a meiazinha antiderrapante. É um ponto aí que é pertinente, né? A questão dos calçados. Outro ponto também, né? Que dentro da sala da psicomotricidade nós vamos ter, a questão das regras, das regras de convivência, né? Das práticas, de fato, como ela vai acontecer. Por exemplo, dentro daquele espaço, né? Nós temos três regras, que é a regra de não bater no corpo do outro, não machucar o corpo do outro, bater ou machucar o corpo do outro. E por que a gente fala o corpo do outro? Para gerar essa consciência corporal nessas crianças, né? Porque eles são o próprio corpo. Nós não temos o corpo, nós somos o próprio corpo. Como também, cuidado com os objetos, né? Para não quebrar com os recursos que estão ali. Os recursos que estão disponíveis para essa vivência. A gente também chama de vivência psicomotora, tá? Cuidar com os objetos, com os recursos. E também, né? Uma outra regra é que ele pode se expressar livremente. Ah, por que isso é entendido como regra, né? Porque na sala de aula, por exemplo, há aquela limitação, né? De que ele pode fazer algumas coisas, mas outras não. Tem que ficar a maior parte da aula sentado, né? Aqui não. Aqui é um ambiente livre. Mas precisa ter esses cuidados com os recursos, com o corpo do outro e com o corpo dele também, tá? O corpo dele e o corpo do outro. Enfim, e aí ele é livre, né? Para realmente desenvolver suas práticas, se expressar e fazer tudo aquilo que ele considera importante. Então, olha que bacana. Então, existem várias abordagens da psicomotricidade. Existem várias abordagens. E essa que eu estou trazendo aqui é uma abordagem direcionada mais para a escola, tá? Uma abordagem que vai priorizar a educação psicomotora, que é uma abordagem que entende a psicomotricidade como prevenção. Prevenção... Prevenção de quê? Prevenção de dificuldades de aprendizagem. Prevenção dessas questões que podem surgir mais para frente. Porque se uma criança precisar de um atendimento, né? Porque está tendo uma certa dificuldade, aí já não é mais uma abordagem voltada para a educação psicomotora. E sim para a reeducação, porque ele tem que ser reeducado. A psicomotricidade é muito complexa e muito extensa. Eu trouxe aqui várias informações para você entender, de uma maneira geral, assim, como que ela realmente funciona. Mas a gente precisa aprofundar mais. E com certeza eu trarei aqui novos conteúdos, novos vídeos com relação a essa psicomotricidade para você aprender mais. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí. Deixe o seu comentário se você já ouviu falar desse jeito ou se você acreditava que era apenas o circuito ou aquele jogo dirigido, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixe o seu like aí para ajudar também. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!